Olá, pá! A loucura! Vão-te gravar este vídeo hoje, pá, com entusiasmo incrível e brutal. Estou vendo que se esbate. Todo tempo de se esbate já-vos esquecido o que é que ia dizer. Oh, meu Deus, como é que tu tens paciência de maturar, pá. Isto é verdade, pá. Arrasantei às vezes as pessoas que dizem que é só diga as jeneiras da boca para fora. Não tenho problema nenhum. Percebi um comentário que dizia assim Até mas tu só fazes vídeos, não fazes mais nada? Não. Eu, além dos vídeos, faço outras coisas, ok? Eu sou um internet-marketer e uma das minhas grandes paixões é realmente a comunicação através de um vídeo. E então é isto que eu dedico a maior parte do tempo a pesquisar, à procura de melhor e boa informação para te passar, para que te contagie. Porque eu acredito que o vídeo é a melhor forma de nós mandarmos uma mensagem verdadeira. Uma mensagem que a pessoa nos veja, a nossa expressão corporal, a nossa expressão facial, aquilo que nós dizemos. Da forma com que dizemos, não há forma de enganar com o vídeo. Então eu dedico muito tempo a fazer vídeos. Mas realmente eu faço outras coisas, ok? Mas eu venho te dizer isto porquê? Porque é importante quando tu estás envolvido com um projeto que tu delegues situações. Tu delegues informação, tu delegues trabalhos, tu delegues tarefas. E isto tem a ver com o outsourcing. Eu uma vez fiz um vídeo falando de uma importância de tu teres o outsourcing. Tu és uma empresa. Quer tu trabalhes por conta de outrem, quer tu trabalhes por tua conta, tu és uma empresa. És um empresário. E é esta a vestimenta que tu tens que adotar cada vez que vais para o mercado de trabalho, ok? Porque quando nós trabalhamos por conta de outrem, alguém nos paga, nós temos tendência a dizer, não, não trabalho para aquela empresa. Não, não. Tu tens a tua própria empresa que presta um serviço a um produto àquela pessoa e ela paga-te por isso. Portanto, a diferença aqui não é nenhuma. É que tu és um empresário. E quando tu tens a tua própria empresa criada, além de seres um empresário, criaste a tua própria empresa, aí tu tens de delegar tarefas, tens de arranjar formas de pessoas que façam o teu trabalho melhor do que tu e tu pagas por isso tão simples quanto isso. Então, isto é a importância do outsourcing. Isto em relação ao vídeo é muito importante porque o internet marketing é uma área muito vasta. Abrange muitos temas, desde a parte dos vídeos, desde a parte do email marketing, desde a parte do marketing, da publicidade online, etc. Desde a parte dos sistemas de afiliados. Então, tu tens de perceber que tu não tens de ser bom em todas as áreas, mas tens de identificar pessoas que sejam boas nessas áreas que tu és menos bom, pagas a essas pessoas e tu fazes aquilo que tu gostas de fazer e que és bom a fazer. Então, esta é a minha mensagem para hoje. Identifica na tua área de atuação pessoas que sejam melhores do que tu a fazer aquilo que tu fazes, que realmente façam por gosto, com qualidade, pagas a essas pessoas para te fazer um trabalho. Isto é o outsourcing e é assim que tu consegues crescer e evoluir em harmonia. Forte abraço, pá! Incrível! Nunca deixes de lutar pelos teus sonhos. Conta sempre comigo para te entusiasmar e para te motivar, para partilhares as tuas histórias também. Estou aqui desejoso por ouvir os teus resultados. Até ao próximo vídeo.